Música Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal, notícia de última hora galera Foi meio que vazado a data de lançamento de Resident Evil 9 Ele está marcado pra ser lançado no dia 24 de outubro de 2025 Nessa imagem que vocês estão vendo aí ao fundo, né? É uma imagem que tá rodando ali no Twitter Lembrando gente, isso aqui é um vazamento, não tem nada confirmado oficialmente Mas, se a gente parar pra analisar a situação A gente tem que aceitar com cautela, por quê? Algumas datas aqui, elas coincidem com os anúncios que a Capcom já fez, né? Mostrando ali tudo, as datas do Resident Evil 4 A data do Resident Evil 8 Village, né? Ali os Winters Expansion ali Monster Hunters também Dragon's Dogma 2 que tá pra sair aí Então, tipo, se isso aqui for verdade mesmo, 100% confirmado Então, o Resident Evil 9 realmente virá Antes do suposto Resident Evil 5 Remake, né? Que vem ganhando força aí nas últimas semanas Igual eu gravei lá no outro canal A notícia também falava algo parecido, né? E algo que eu também cheguei a opinar Que eu tenho certeza que Resident Evil 9 vai sair primeiro Que o remake do Resident Evil 5 Eu não acho que eles vão lançar dois remakes seguidos Igual foi o Resident Evil 2 e 3 Porque vocês já sabem o que aconteceu com o Resident Evil 3, né? Então, sim, isso aqui é uma notícia muito boa pro ano que vem E eu tô meio que na obrigação agora De conseguir um PlayStation 5 Pra poder jogar esse jogo aqui pra vocês, né? Que esse jogo provavelmente não vai sair pro PlayStation 4 Igual foi o R4 Remake Que já rodou chorando no PlayStation 4, né? E o meu PC atualmente Ele não tá com um processador tão forte assim Que é um i3 de nona geração Então, sim, eu tenho meio que obrigação De ou conseguir um PlayStation 5 a tempo Ou dar um upgrade nesse PC Até o ano que vem Se realmente for confirmada essa data aqui Lembrando, novamente, é um vazamento aqui Vamos tratar com cautela a situação Mas tá aqui a imagem E tem muita gente ali na gringa Principalmente compartilhando essa imagem aí Eu mesmo compartilhei lá no Twitter também, né? Porque eu achei bem interessante aqui o vazamento Tá ali escrito até que é confidencial, né? Mas tá aí, galera Resident Evil 9, 24 de outubro de 2025 Lembrando que segundo o rumor Resident Evil 9 vai ser meio que O maior jogo da franquia E ele vai encerrar todos esses arcos Que a gente teve aí Do Resident Evil 0 Até o Village Que ele vai meio que Colocar a franquia em novos patamares E que a partir do décimo jogo Teremos histórias independentes Já que a Capcom teve muita dificuldade Em fazer ligação com os jogos anteriores No 7 e no 8 Village Beleza, gente? Comentem aí o que vocês acham E eu vou ficar de olho Pra qualquer confirmação E notícia aí que sair, tá bom? Valeu, gente Até a próxima aí Tchau, tchau 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 Tchau